Você se jogou no mar E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando, pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando, implorando o meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando, pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando, implorando o meu amor de volta Olha ela aí Eu vou voltar no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando, pergunto se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando, implorando o meu amor de volta Raquel Teixeira falando de amor